Esse é o rapaziada que eu vou trabalhar aqui, não vim de cenário, né? Mostra a cabecinha, tá? Mostra a cabecinha então? Aí, tá mostrando. Vim pra trás aí pra ficar bolindo close aí. Vamos aqui, né? Tendo a pedidos aí, David Orestes aí. Senta, David. Demorou, mas tá mandando sua musiquinha aí. Tá em sol maior pra rapaziada aí. Se liga aí, sol maior. Vai vir na sequência quadrada aí, ó. Vai vir no sol maior, vai vir pra trás ali. Leenda! Oputo com pimenta, faz o ar. Esse com de quadrada? Faz o ar Da moleza do corpo e faz o ar. Quer um jugger o cargo ao docent? É comigo oputo com pimenta. Pou, pou, pimenta Faz o ar! Az tibaud, dá moleza no corpo e faz estimar. Você cançou, subida Pra comer uma breta Segurou Comer um potô com pimenta Preparação, potô é um barato Alimento, resistência Você quer se pagar Preparado na pimenta Desde a bola preparado Pra comer um potô Comer um potô Echou a passageira De novo a pimenta Vai soar Vai soar A moleza no corpo E vai pegar Pode ser Passagem É isso aí rapaziada Valeu David Terena Pidiz aí Música facinho facinho Só entrar no site Emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu Tamo junto Vinicão É isso aí Um abraço Valeu